Se tem bigode de foca, nariz de tamanduá, é de tamanduá. Também um bico de pato e um jeitão de sabiá, mas ser amigo não é tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, adoro, difícil é a gente explicar que é tão lindo, lindo. Se tem bigode de foca, nariz de tamanduá, mas ser amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não é tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro, é claro, bom mesmo é a gente encontrar. Um bom amigo, é bom, não precisa mudar. Um bom amigo, é bom, deixa assim como está. Assim é bom, é bom, não precisa mudar. Não é bom, é tão bom, deixa assim como está. Um bom amigo.